Boa noite, nobres colegas, senhor presidente, senhora vice-presidente, meu boa noite também ao secretário José Fernando Almeida e também o meu boa noite a todas as famílias que nos assistem de suas casas pela TV Câmara. Bem, colegas, essa moção de aplauso, eu acho que nós devemos até um pedido de desculpa à gloriosa Polícia Militar porque diante de tantos serviços prestados aqui durante aquela situação tão difícil no nosso município, eu acho que nós falhamos em não prestar nenhuma homenagem à Polícia Militar. Nós sabemos que a Polícia Militar fez rondas noturnas em Bartos aí para evitar o saque ao nosso comércio, não é isso? E também distribuiu muita cesta básica, várias e várias cestas básicas e fez um trabalho muito eficiente durante esse período de enchentes em nosso município. Então, eu acho que é justo essa moção de aplauso aqui à Polícia Militar. E se fica aqui, peço o apoio aí a todos os colegas para que nós possamos fazer brevemente aqui na Câmara de Vereadores essa moção de aplauso à nossa gloriosa Polícia Militar que tantos serviços presta ao nosso município. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.